Olá, é com muita alegria que nós estamos de volta, nosso Sabor em Prosa, o primeiro depois do carnaval desse ano, né? É com o Rodrigo, tudo bem, meu amor? Tudo bom, Meg, beleza, e você? Obrigada, tá, Benzinho? Eu tô ótima, voltando em grande estilo com você. Nossa mãe, ainda campeão, né? Ainda campeão, nós vamos conversar muito sobre isso. Vamos, vamos sim. O que você vai fazer pra nós? Pala italiana. Hum, delícia. Vamos pra cozinha? Vamos pra cozinha. Sabor em Prosa está no ar. Oba! Que gracinha! Olha com quem que nós estamos, hein, amor? Ei, linda, rainha do doce. Tô muito feliz de estar aqui. Parabéns, viu, Rodrigo, pelo título lá da escola. Parabéns pelo Senhor dos Montes, pela comunidade linda, e você faz jus a tudo que você faz. Você sabe que a gente adora ser, né? Eu sei disso. Você é uma pessoa muito querida. Mãe, muito obrigado. Eu agradeço a presença da Campos de Minas aqui na minha casa mais e mais vezes, a sua presença. Que gracinha. Vamos falar nós dois? Que gracinha! Ô, Meg, eu tô muito feliz com esse título, né, da bate-pausa, o segundo ano que eu trabalho lá. Ganhei o estandarte del rei, né? Melhor enredo, carnavalesco. E a escola também ganhou, acho que, um montante de oito troféus, sabe? Então, é muito gratificante pra gente. Eu enviei nessa caminhada já há seis anos no Carnaval de São João. E esse ano eu fui agraciado com esses prêmios. Então, eu fico muito feliz. Queria agradecer o pessoal do Senhor dos Montes, a diretoria, o Rodrigo, o presidente. Enfim, toda a equipe de Barracão, o pessoal daqui de baixo que subiu pra desfilar, os meus amigos. A Merceza de Dica, a Cida, minha prima. Tudo me deu força lá. Enfim, todo mundo, mas todo mundo. Se a gente citar nome, né? Às vezes esquece alguém ou outros, né? Eu citei essas questões mais... Ah, aquele senhor que gracinha! O Beleléu. Beleléu. Isso. Que gracinha! Ele fica comandando a ala dos batedores de pau, né? Acho que ele já tá há mais de 60 anos na escola. Então, assim, foi gratificante, sim. Beleléu rima com troféu, né? Com troféu. Beleléu rima com troféu. Toda vez a gente vai botar ele na fita. É verdade. O que você vai fazer pra nós, Bem? Então, Meg, como eu recebi o telefonema, né? Foi quem que me ligou? Amanda ou a Xair? Foi a Amanda? A Xairita já saiu. Saiu, né? Gracinha, tá no Senac. Isso mesmo. A Amanda me ligou. Pô, Marola, vamos gravar o programa? Falei, não, vamos sim, aproveitar, né? Porque eu tô na mídia. O programa dá volta. Dá volta, né? Ele tá bombando na mídia. Eu tô bombando ali, eu tô na mídia, na televisão e tudo. Eu falei, não, vamos sim. Então, eu tô vindo de um carnaval pesado, né? Trabalhei muito. Falei, não, vou passar uma receita simples, gostosa, que todo mundo gosta, fácil, que é a palha italiana. Eu amo, né, César? É uma delícia, né? O que é que vai levar? Ó, a palha italiana é tudo básico. É produto que a gente acha na cidade, em qualquer mercado, em qualquer supermercado. É o leite condensado, né? A margarina, sem sal. Aqui, esse chocolate magna é o 100%, não. Esse é o 50%, que eu não tava achando na cidade pra comprar. Então, eu tinha no meu estoque, esse é o 50%. Eu vou te explicar a medida direitinho. E biscoito, maisena. Tá. Tá? Ele falou comigo, eu tenho que falar pra vocês. Porque a gente é sistemático com receita. Muito, muito. Ele falou pra mim, tem que ser o... Ai moré. É. Tem que ser o ai moré. Porque ele é crocante, ele é bem tostadinho, ele não deixa a palha italiana, ela úmida. Ela fica crocante. Ela não desmancha, entendeu? Então, eu gosto de usar o ai moré. Ótimo. Aí, então, eu... Às vezes, a gente pode achar que é a mesma receita do brigadeiro que você coloca o biscoito. Não é, né? Não, não, não. É só o ponto, quase. Na hora que estiver desgarrando, que a gente vai mostrar, que é quase parecido o ponto brigadeiro. Mas, deu aquela desgarrada, você já vem com o biscoito. Porque o seu brigadeiro também é especialíssimo, né? É especialíssimo. Agora, sabe o que eu quero falar, gente? Do estandarte. Parabéns para a Rádio São João. Porque o estandarte é uma idealização do Jota D'Angelo e o Antônio José. E a Rádio São João abraçou. Foi, foi. Patrocinou, abraçou. E, mas, nossa, eu fiquei tão feliz de você ter ganhado também. Quinta-feira, quinta-feira que foi. Foi. Foi muito gratificante. Eu gostei muito, muita participação lá. O pessoal todo dando apoio. A... Juliane. Juliane. Uma simpatia, muito. Queria agradecer ela, né? O espaço também. Na rádio. Miranda. Nós participamos. Eu fui, acho que três vezes na rádio. Para a convocação geral. Para a convocação geral. Até porque ele convidou. Depois também eu pedi ele para abrir espaço. Para a gente convidar o povo a desfilar, integrar da escola, né? E ele também cedeu esse espaço e permitiu, né? Que todas as escolas fizessem o merchandising, o seu esquema como seria, né? Então, isso é muito importante. Essa abertura. Agora que eu quero saber, eu sei. Agora acabou esse ano, a cabeça, você consegue pensar em uma coisa já futura ou você ainda fica pensando no seu enredo? Todo mundo faz essa pergunta e eu vou te ser sincero. Não sei se o ser humano não está contente mesmo com nada. Nós terminamos, Carla, agora que a gente já estava comentando, terminando, sem receber o título. Terminamos, foi na sexta-feira. O próximo, que ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou soldar diferente, eu vou mudar, entendeu? Então, a gente já fica, a cabeça fica fervilhando mesmo. Isso eu estou falando de carteirinha e outros carnavalescos, outras pessoas que são envolvidas com o carnaval, sabe disso, que é normal para a gente. A gente fica assim, mirabolando, pensando se você vê uma coisa na rua, sabe? Tudo é ideia. Mas o enredo, você já tem algum enredo pronto na sua cabeça? Meg, eu tenho três enredos. Mas, assim, aquilo ainda a conversar, sentar, debater, porque não adianta você vir com o enredo mirabolante, nós temos que fazer, eu gostei da fala do Mumu, um dia, no Convocação Geral, que participou, bate-paus e metralhos. Nós temos que fazer o nosso carnaval, o carnaval de Del Rey, de São João Del Rey. Nós temos o Rio, sim, a gente vai, vou no desfile, vou participar. Você já foi. Já foi no desfile das campeãs várias vezes, né? Enfim, mas a gente tem que fazer o nosso carnaval Del Rey, de São João Del Rey, com a nossa estrutura, com o nosso layout que passa os carros, as ruas, né? Então, não adianta eu vir com o enredo mirabolante, fazer girar aqui, girar ali, bate no casarão, quebra um lustre na rua, né? Então, enfim. Mas tem três enredos e nós vamos sentar e estruturar para ver qual vai ser o melhor. A estrutura, se a gente pudesse ter mais estrutura, assim, a TV, a gente faz milagre para transmitir para vocês. É muito trabalho, né, Joãozinho? Muito, muito, muito. As pessoas vão dizer, ah, vocês não têm noção do trabalho que é. A iluminação, é verdade. Porque para o cinegrafista fica muito difícil também. Não, muito, muito. Nós descemos, sim. Ó, você vê esse bico de lacre aqui, que escuridão, ninguém vê nada, entendeu? Essa questão também do som, que teve esse problema. Inclusive, queria, não sei se eu posso até falar aqui, né? Essa questão, eu não fiquei insatisfeita, não achei profissionalismo nenhum, um desrespeito, principalmente na minha escola, a bate-paus, o locutor, não sei se era oficial ou não, se tinha ou não, pegar o microfone no meio do desfile, retificar uma coisa que todo mundo estava ouvindo e ao mesmo tempo não estava, que era o roncado do som, e falar que não tinha problema nenhum. Claro que tinha. O problema estava, todo mundo estava ouvindo, mas que bacana que todo mundo, todo mundo cantou. Isso que foi, você sabe que arrepiou, gente, ali. Muito, muito. Eu acho que foi até, assim, gratificante o som daquele defeito, porque todo mundo ouviu que nós descemos como uma escola de samba, entendeu? Todo dia eu estava nos ensaios, debatendo, falava, nós temos que cantar, vocês querem troféu de lá, eu trago para vocês, porque eu quero troféu de primeiro lugar. E foi o que nós trouxemos, o senhor Desmonte, trouxe para mim, é uma questão de ego também, é importante, entendeu? Enfim, ano que vem a gente está aí de novo. Nossa, se Deus quiser. E nós estamos aqui de verde e rosa. Verde e rosa. E a unha? A unha, Joãozinho. Natacha, obrigado, querida. A unha, sabe como é que chama? Samba. Samba? Samba. Olha aqui, que gracinha. Aqui, nós vamos lá para a cozinha, que você já vai trazer pronto, né? Vou trazer prontinho, prontinho. Então tá, vamos lá. Ah, eu estava morrendo de saudade de falar isso. Sabor em prosa, volta já!